Ei pessoal, hoje 30 de maio de 2024, hoje celebramos Corpus Christi e nós viemos até aqui na Serra do Boqueirão, gente. Aqui onde fica, ali na frente pessoal, onde fica a gruta e onde passa também o rio Salgado, pessoal, é logo ali na frente, tá? A gente não vai até lá porque o mato está muito grande, está assim ó, olha aí, tá? O lugar mais adequado para a gente vir, o acesso mais adequado é aqui, nesse alto aqui. E a gente veio para mostrar para vocês mais uma vez, gente, nossa linda Serra do Boqueirão. Paisais muito bonita, gente. E ali está o nosso rio Salgado. Olha lá. Ele desce aí o seu leito para o açude castanhão. Nós vamos até aqui. Inclusive a gente já veio outras vezes a esse local. Sempre que a gente vem a Lavras, a gente vem aqui na Serra do Boqueirão, gente. Serra que tem muitas histórias, muitos mitos, muitos contos a respeito daquela gruta que eu já mostrei para vocês. Uma gruta cheia de lendas que os antigos contavam, né? A respeito daquela gruta. Essa estrada que vocês estão vendo aí, ela vai até o distrito de Arrojado. Mas antes passa pelo sítio Patos e dá acesso também ao distrito de Amanutuba, é onde nós moramos. Aqui pertence a Lava da Mangabeira, Ceará. Muitos confundem quando eu falo Serra do Boqueirão com Boqueirão. Está sendo Boqueirão do Rio Grande do Norte também, pessoal. Tem do Rio Grande do Norte, tem na Paraíba, Boqueirão. Mas aqui é Lava da Mangabeira, Ceará. A gente sempre vem aqui porque é um lugar bonito, gente. Lá está a Cidade de Lavras. Olha lá. Ao fundo, vou dar um zoom aqui para vocês. Olha lá, gente. Lá é a Cidade de Lavras. Mas do outro lado daquela serra, já se vê Caririassu. Também fica a Cidade de Aurora. Olha lá. Fica para cá, gente. O Cariri-Cearense. Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha. Inclusive, Missão Velha é onde tem a comporta. Tem a comporta para o Riacho Seco, né? Onde desce a água da transposição para o Rio Salgado, onde hoje está fechada. A gente vai ficando nessa, pessoal. Já está tarde, quase 11 horas. Mas, desde já, eu quero pedir aqui a vocês que deixem aquele like. As chuvas acabaram. E a gente está buscando um outro conteúdo para mostrar para vocês. Isso porque a gente não pode ficar sem postar no canal. E a gente sempre está buscando algum conteúdo para mostrar para vocês. Sempre que eu achar algo interessante, eu estou enviando para vocês, meus inscritos, meus amigos, que ficam aí do outro lado da telinha esperando nossos vídeos. Peço que vocês deixem aquele like, comentem aí, gente, para dar engajamento ao canal. Quem não se inscreveu, se inscreva aí. Ative as notificações do YouTube para quando novos vídeos chegarem à plataforma, você ser notificado. E eu agradeço muito a todos vocês que estão aí, sempre contribuindo com o canal, desde pix, ao like e aos comentários. Tá certo? Porque, se não tiver like, nem comentário, não tem engajamento. E a gente precisa do engajamento de todos vocês. Vamos ficando nessa. A gente até ia lá embaixo para mostrar a gruta para vocês. Mas, se Deus quiser, a gente vai fazer um vídeo de outra forma. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai fazer um vídeo aqui nessa serra. Muito bom para vocês, que merecem um vídeo. Todos os vídeos, né? De qualidade. Gente, um abraço a todos vocês. Está chegando em final de semana. Que Deus abençoe a todos. Na santa paz, com muita saúde. Fé e esperança. A todos vocês aí, do outro lado da telinha. E nós aqui, que estamos sempre postando vídeo para vocês. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Vou terminar aqui o vídeo. Mostrando. O horizonte. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.